Opa, e aí? Beleza? Bom, pessoal, esse daqui faz parte daqueles Funkos que eu comprei em R$99,00 cada um. Vou tentar fazer um vídeo rápido. Esse daqui é o Ceia, com armadura de Sagitário, né? 811. Então, vamos abrir ele aqui rapidinho, pra mostrar. E eu peguei a promoção da Shopee também. Aqui, ó. Também com suporte. Ele tá na faixa de R$150,00, R$170,00. Por isso que eu comprei, né? E, de todos os Funkos, assim, ultimamente, esse daqui, pra mim, é um dos mais bonitos. Eu acho que a Funko deveria fazer todos os Cavaleiros de Ouro. Por que não? Já tem o Ceia, armadura de Sagitário, por que não? Fazer o resto. Veio sem defeito nenhum. Tá perfeito. Nenhuma falha na pintura, nem nada. Vou colocar aqui o pezinho. Então, pessoal, se gostou, já curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. E, até a próxima, com mais Funko, se Deus quiser e o dinheiro permitir. E, até a próxima, com mais nada.